E o José Leonardo nasceu e já é muito mimado por todos e tem recebido muitas visitas ainda na maternidade. Mas Virgínia não esperava por isso que aconteceu com ela no final e passou muito mal. Mas antes, olha só que fofura o lindo José Leonardo, ele recebeu muitas visitas em menos de um dia de vida e inclusive quase toda sua família acompanhou o parto. E o vovô Leonardo causou, levando um visqui muito caro para comemorar a chegada do seu primeiro neto menino do Zé Felipe. E as Marias conheceram o José Leonardo pela primeira vez e foi muito emocionante esse encontro entre José Leonardo e Maria Flor e Maria Alice. E por falar em Maria Alice, tá todo mundo falando que o José Leonardo é igualzinho a Maria Alice quando ela nasceu, olha só que fofura linda Maria Alice recém-nascida. E inclusive a própria Virgínia já disse que o José Leonardo é a cópia da Maria Alice. E vocês também acham? E por falar em Virgínia, olha só o que aconteceu com ela agora no hospital. E é galera, quem falou que terceira gestação era mais de boa, terceiro parto, o bicho mentiu muito, mentiu muito. As dores que eu tô sentindo, as cólicas, no útero, é uma coisa assim, na hora que vem eu não consigo nem respirar de tanta dor. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Comenta a opinião de vocês e deixa o like para essa linda família.